E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno, hoje mostrando para vocês aí a inserção dos neons no aquário principal, finalmente, vai começar agora com cara de amazônico né pessoal, acho que o neon é um dos peixes mais vistos em aquários amazônicos e mais vistos no Brasil inclusive, conhecido mundialmente, é um peixe nosso, da bacia amazônica. Aí eles estão já fazendo a aclimatação para o aquário quarentena, só para vocês verem que realmente foram quarentenados, mas nesse vídeo eu vou mostrar eles já indo para o aquário principal. Antes, vamos falar um pouco sobre as plantas que eu peguei novas para o aquário. Vocês já tinham visto, eu inseri a Elódia, infelizmente ela não adaptou, o Músico de Java e também a Rotala Sppink. Eu incluí agora mais à esquerda, como podem ver, a Sagitária Subulata, vou tentar fazer uma graminha com ela. Incluí também a Anubia Bartere Coffee Folha, que está grudada no tronco, são três mudinhas. Também coloquei a Rotala Spra, que está à esquerda do tronco, ela em teoria deve ficar um pouco alaranjada e tal. À esquerda dela, acabei não colocando a foto, tem também a Alternantera Reinec Mini, são três mudinhas, a ideia é que elas fiquem meio vermelhinhas, rosinhas, não estão muito bem. À direita tem a Bacopa Spp Red e acima a Liminófila Ciciflora, parece um pinheirinho. E essas são as plantas novas que vão compor o aquário aí, talvez as últimas, vamos ver. E agora voltando para os neons, aqui sim, quarentenando eles, quarentenando, perdão, aclimatando eles para o aquário principal, aquela aclimatação para o gotejamento, coloca a quantidade X de água que cubre os peixes e deixa um pouco de conforto para eles, deixa gotejando e até que dobre esse volume da água e aí está pronto para ir para o aquário principal, né? Está pronto para ir para o aquário. E claro, descartando a água, descarta essa água dessa aclimatação, por favor, né? Ela deve estar com alta carga de amônia, baixa carga de oxigênio e tal. E aí está o aquário, pessoal, com as plantinhas, não acabei de mencionar, os neons estão aí aclimatando para o gotejamento, utilizando aquela mangueirinha de silicone, utilizando materiais bem simples, né? Aquela torneirinha amarela também, compra muito baratinho na internet, aí estão eles. Olha, são 30 neons, tetraneon cardinal, 30 neons. Aí não dá para ver a beleza do animal, mas colocando no aquário e com a luz adequada, muito bonito, pessoal, muito bonito. É um dos meus peixes preferidos, assim, do aquarismo de água doce, sem dúvida. Muito bonito e tive dificuldade em criar ele também em outros tempos, mas agora, acho que esse pouco mais de experiência, pouco mais de informação disponível na internet foi mais fácil. Eu vou, para poupar trabalho, ao invés de ficar caçando eles com redinho, olha o que eu resolvi fazer. Foi mais fácil, olha, ajeita a redinha ali no balde, prende o cabo dela e vai colocando os peixinhos ali. Pega todos de uma vez só. Muito mais prática, né? Não custou um real. Só técnica. Estratégia, no espanhol, estratégia. No inglês, strategy. Bem tranquilo. As coisinhas simples, né, que poupam um pouco de trabalho, estão todas aí. Menos sofrimento, em vez de ficar 5, 10 minutos caçando deles, fiquem estressados. Muito mais prático, assim, olha. Vão todos de uma vez só. Quando forem cardumes de peixes pequenos, façam isso. Poupem o estresse dos animais e de vocês. Olha que bonito eles entrando. Muito bonito, né? Muito legal. Muito bacana mesmo. E já entram formando aquele cardume, até porque eles devem estar um pouco com medo, estressados, reconhecendo o terreno, né? Reconhecendo o novo lugar. Então, o cardume é uma forma de proteção, né? Uma forma de defesa que eles têm. Juntos somos mais. Não é assim? Vale para os peixes. Principalmente para os de cardume. E aí já estão adaptando, ó. Bastante rápido mesmo a adaptação dos neons. Animais, diferente do que costumam falar, são animais bem fortes, né? Pessoal, muito fortes. Pensa, eles são transportados da loja, lá de onde eles vivem. No Brasil, a maioria é capturado, não é criado em cativeiro. Então, eles são capturados e aí transporte inadequado, carga de amônia, baixa carga de oxigênio. Aí transporta de novo, aí para o fornecedor distribuidor. Aí transporta de novo para a loja de aquário. Então, às vezes é mantido em pH incorreto na loja de aquário. Já vi sendo mantido neon em pH 7.3 em loja de aquário. Enfim, o bicho passa por muita coisa. E passa por tudo isso. E está tão bem aí, saudável, adaptado, ó. Algo me disse que fraco ele não é. Não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vídeo curto, vídeo direto ao ponto. Só para mostrar para vocês o andamento do projeto do aquário amazônico. Está caminhando. Estamos chegando lá. A gente está quase chegando nas estrelinhas que são a Caradisco. Espero que tenham gostado e curta e compartilhe o vídeo. Vejo vocês no próximo. Um abraço.